Quem está demandando supercomputador hoje no Brasil? Hoje quem, em primeiro lugar, que está claro isso, é a Oling Guest. A Petrobras é quem está demandando uma necessidade grande de supercomputadores. A Petrobras, lá atrás, há um tempo atrás, ela estava fazendo um grande projeto, um projeto bem abrangente, que queria comprar serviços de supercomputação por 10 anos. E esse era um projeto muito grande, que fracassou, que não deu certo, acho que por conta da complexidade. Eu não estava participando diretamente desse projeto, que é alguma coisa assim há alguns anos atrás. O que a gente estima é que a Petrobras vem dividindo essa necessidade fazendo compras anuais de supercomputadores para atualizar o parque e também para aumentar o poder de pesquisa geofísica. Então, essa é uma empresa que está usando bastante. Outras empresas que estão pedindo supercomputadores é para empresas de pesquisas e desenvolvimento, universidades, têm demandado também HPC. Então, o HPC é o High Performance Computing, que é o supercomputador. Mas, sem dúvida, que o grande consumidor no Brasil, hoje ainda, é o Aling Gas e a Petrobras, como a maior empresa de Aling Gas. Acho que a maior empresa brasileira é a que está mais consumindo. Nesse cenário de Aling Gas, de universidades, a gente imagina o seguinte, qual é esse supercomputador que é demandado? O que as empresas querem? E eu fico imaginando o seguinte, nós estamos no modelo do Asa Service, cada vez mais. Essas empresas querem comprar Asa Service também, o supercomputador? Já houve uma iniciativa atrás, Ana Paula, mas só que eu já cheguei a fazer projetos para venda para um data center. Esse data center queria vender HPC Asa Service. Foi frustrada também, não deu certo, porque eu acho que é muito particular e a demanda que as empresas têm é tão grande, quem realmente precisa é tão grande, que usa na 24 por 7 isso. Se você for colocar cloud 24 por 7, acho que o custo fica desbalanceado, fica mais fácil você ter, então, on-premises do que você ter ele como Asa Service via cloud, numa cloud híbrida, ou numa cloud privada ou pública. Do ponto de vista de vocês, da Positivo, o que significa esse mercado de supercomputadores? São grandes projetos, são poucos projetos, mas grandes projetos. E são nichos, tá? Os supercomputadores são nichos. Então, ele é muito baseado em processamento paralelo. Então, são tanto os GPU quanto o CPU. GPU, a NVIDIA é a grande colaboradora nesse sentido. Em matéria de CPU, a Intel é uma das mais fortes fornecedoras, que trabalha o processamento paralelo junto com a GPU. E também a AMD tem algumas iniciativas de processamento em paralelo com as GPUs. Mas nota-se que a grande estrela aí é a GPU, e a GPU é a NVIDIA. Quando a gente fala, de novo, de supercomputação, a gente está falando também de novas tecnologias. Nós temos inteligência artificial. A própria Petrobras está usando o Dragão para trabalhar mais inteligência artificial. Essa relação, novas tecnologias e supercomputador, isso vai fazer com que o mercado brasileiro tenha mais oportunidades? Então, eu acho que a inteligência artificial, a gente não está sentindo tanta no dia a dia ainda, retorno do processamento na inteligência artificial, mas eu vejo que há muito investimento, muito investimento de algumas empresas aí na compra de produtos baseado em processamento paralelo para usarem inteligência artificial. Então, em breve, a gente vai ter bastante retorno disso. Talvez a gente já veja alguns retornos, e a gente não sinta que saiu daquilo. Por exemplo, um simples inteligência artificial, talvez até num simples de escolha de filmes da Netflix, por exemplo. Ele já começa a pegar o seu perfil, vai definindo o seu perfil. Tudo isso é inteligência artificial e ele exige o processamento para te deixar atender mais personalizado. Então, assim, o grande... Todo mundo quer ter atendimento personalizado, né? Todo mundo. Agora, uma máquina... Qual que uma máquina vai atender você personalizar um atendimento? Através da inteligência artificial. Fora outras grandes vantagens que a gente tem aí, que a gente vê no trânsito, que também tem inteligência artificial, que fala, não vai por esse caminho, vai por outro. Porque aqui ele está pegando, vai vendo o algoritmo, está vendo que tem bastante gente naquela estrada, vai te mandar por outra estrada. Não saia nesse horário, saia em outro horário. Tudo isso acho que a gente... São resultados que a gente vê que por trás começou com um programador, um supercomputador, processamento paralelo, massa de dados, concentração de massa de dados, para sair uma resposta na vida de todos aqui, para deixar a vida mais fácil e mais personalizada. Nós estamos vivendo um momento com dólar em alta e a gente acredita que, com função desse dólar em alta, os projetos estejam demorando um pouco mais para serem consumados. Como é que o dólar em alta afeta essa área de supercomputadores? Afeta sensivelmente, porque tudo é baseado na cotação da moeda americana. Os componentes, esses supercomputadores são fabricados no Brasil, tá, Ana? Embora sejam fabricados no Brasil, não é que o chip é fabricado no Brasil, não é que o disco SSD é fabricado no Brasil. Alguns componentes são fabricados no Brasil, mas os componentes desses componentes, o silício, o PCB, etc., tudo é importado. É fato, acho que todos nós brasileiros sabemos que a gente não tem fábrica de silício no Brasil, então a gente precisa de fazer a importação desses componentes, que influenciam diretamente no custo. Lógico, acaba a empresa que tem um budget reservado para aquilo, ela fala, eu tinha um valor para comprar, como a gente, a gente quer comprar um carro, de repente o carro começa a subir, está subindo bastante, né? A gasolina está subindo bastante, tudo está subindo influenciado pelo câmbio, muita coisa influenciada pelo câmbio. E a inflação, acho que no mundo inteiro, vem galopando, né? Inclusive nos Estados Unidos, que lá não tem problema de câmbio, mas também está tendo inflação, né? Então a gente sente que o câmbio influencia bastante nisso e começa o budget não ficar adequado. Porém, algumas empresas que, principalmente empresas baseadas no mercado de supercomputador, inteligência artificial, elas fazem budget em câmbio, já prevendo um câmbio, o dólar faz o budget em dólar para poder não sofrer tanto a diferença na hora da compra. Quando a gente fala desse momento mundial que a gente vê, por exemplo, a escassez de componentes, a gente vê que o mercado inteiro está se mobilizando para aumentar a produção de chips, né? A gente tem todo esse processo. Vocês já estão num período de planejar 2022. Como é que vocês estão trabalhando com relação a essa questão da escassez de chips, dessa questão desse momento todo que se vive? Quer dizer, aí jamais a Positivo Service não só na área de supercomputador, mas no negócio de vocês. Como um todo, né? Porque além de supercomputadores, nós temos servidores de low e médio custo, né? Também temos alguns appliances e também a gente fabrica também produtos para edge computing. É um segmento interessante, que depois a gente merece até um tempinho para isso. O que a gente tem previsto? Sabendo que a falta de componentes, a gente procurou se armazenar, se estocar e mandar previsões para os nossos fornecedores. Estamos conseguindo atender, está tendo um pouco de atraso, não tem como negar isso, mas não está tendo a falta de, tipo, não tenho para te entregar. Sim, estamos entregando um pouco de atraso. Para 2022, a gente, mesmo com essas projeções sendo colocadas, acho que os fabricantes de componentes, de chip, já estão conseguindo pegar esse forecast, pegar essa previsão de todo mundo, e já estão prevendo uma retomada para o segundo trimestre de 2022, de equalização da demanda e oferta. Você não pode ter muita oferta, porque senão também fica, o produto fica disposicionado, mas também não pode ter baixa. Então, essa equalização é o segredo, é essa balança. Eu acho que o pior estamos passando, está por fim. Quando nós conversamos da última vez, nós falamos do 5G e de ad computing, como você mesmo colocou aí, que é importante. O leilão está marcado, vai ser dia 4 de novembro. Como é que esse segmento está mexendo o mercado de vocês, tanto o ad computing quanto o 5G? Eu me lembro que a gente comentou e passou de um produto, que você até gostou, e você falou, olha, gostei muito desse produto. Quando a gente estava falando lá atrás, estava mais distante, agora está chegando mais perto. Realmente, o boom do ad computing vai vir com a implementação do 5G. Após o leilão, acho que as empresas vão acelerar, as operadoras vão acelerar. O 5G é como se fosse a via de transporte, mas você vai precisar dos equipamentos para poder fazer essa conexão. Se eu te comentar hoje, fala assim, você tem grandes projetos em ad computing? Não, hoje ainda não. Temos alguns projetos que já estamos trabalhando com integradores para as operadoras. Para as operadoras, já estão se preparando bastante para poder, a hora que terminar o leilão, já começar a fazer essa implementação da via. E após isso, a gente vai começar a ter outros integradores e outras soluções, vão viabilizar algumas soluções. O 5G e o ad computing vai viabilizar você começar a colocar mais solução, mais comodidade para o usuário ou para as empresas. Então, creio que a gente vai ter uma avalanche de pedidos sobre computação para a EDI e IoT. E aí a gente volta um pouco ao que a gente estava falando antes. Quer dizer, se vai ter uma avalanche de pedidos, que vocês estão prevendo isso, vocês têm que se programar, porque há uma escassez. Pode estar acabando, mas ainda existe. Como é que vocês estão? Quer dizer, qual é o papel do ad computing do 5G na estratégia da Positivo Service em 2022? Tá. A tendência de mercado está dizendo que vai ter um crescimento na faixa de 17%, dois dígitos, isso o IDC falando, que vai ter um crescimento a partir de 2022 até 2025. Então, vai ser um crescimento grande nesse segmento. Como que a gente está se preparando? Primeiro, nós temos uma linha completa. A linha mais completa de servidores para a EDI e IoT nós temos disponível para colocar aqui no Brasil. Já estamos trazendo alguns equipamentos para fazer provas de conceito. Então, a gente está preparando para o que vem. Na hora que vir, creio que estaremos preparados, porque a gente já tem uma linha bem extensa e o forecast vai aumentando e a gente vai trabalhando com esse planejamento de trabalho de três em três meses. Você vai sentindo, olha, começou a ter mais cotações, daqui a três meses essas cotações vão virando negócios, mais cotação para aquela. Então, é isso que a gente vai informando a indústria para ela estar preparada e ter esses produtos disponíveis. Você falou de prova de conceito. Já aconteceu alguma no Brasil? Está acontecendo? Tem alguma programada? Você falou que está trazendo esses equipamentos. Esses equipamentos vêm de fora, mas a Positivo vai fabricar aqui no Brasil se houver demanda, é isso? Exatamente. Assim que começar as demandas, a gente já vai começar a fazer a fabricação local. Hoje, a gente está trazendo alguns produtos para a prova de conceito, que é para os integradores começarem a desenvolver soluções em cima daquilo. A nossa linha é bem completa, porque é uma linha da Supermicro, nós somos sessionários da tecnologia Supermicro no Brasil, então a gente tem toda essa linha para ser colocada aqui e fabricada localmente. Nossos parceiros já vão começar a fazer desenvolvimento com esses produtos para a prova de conceito. E a fabricação, a partir que iniciaram os pedidos, a gente já começa a fabricação. A gente tem bastante flexibilidade nisso, tá, Ana? Com relação ainda a problemas que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, a gente tem a questão do abastecimento de energia. Servidor consome energia. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Como é que as empresas estão chegando a vocês para perguntar com essa... Há um risco de apagão no Brasil? O mundo está vivendo... Isso a China, nesse momento, está vivendo apagões. Então, os Estados Unidos também correm esse risco. Como é que vocês estão trabalhando essa questão da energia, do consumo de energia? Excelente pergunta. Bom que você entrou nesse tema. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Da nossa indústria, não consegue controlar. O que a gente consegue controlar na nossa indústria? Ter a melhor relação, custo-benefício, e a melhor balanço ecológico. Essa é a grande vantagem da linha Supermicro que a gente representa aqui no Brasil, que a gente tem essa sessão de tecnologia, é porque ele é o líder no Green IT. Então, o que a gente pode colaborar com isso? Eu não posso fazer chover e nem criar opções de energia, nada, porque não é do meu segmento de indústria. Mas o meu segmento de indústria, eu preciso fornecer processamento. Então, eu vou tentar fornecer o processamento mais limpo possível, que ocupe menos espaço e gaste o mínimo de energia possível. Isso é a parte que a gente faz. Então, tendo essa linha Green IT, a gente oferece, a gente consegue colaborar com alguma coisa, ou seja, não piora a situação fornecendo equipamentos que consumam muito. A gente fornece equipamento com poder de processamento, mas com o menor consumo energético possível. O Gragão foi uma prova disso. Não sei se você chegou a acompanhar, a própria Petrobras deu alguns depoimentos falando que, embora aquele tamanho é o que menor consome energia comparado aos outros do top 500 do mundo. Isso é interessante, porque isso é importante. Agora, a gente está falando muito de 2022, eu queria encerrar a nossa entrevista perguntando do balanço de 2021. 2021 foi um ano extremamente atípico, a gente teve a volta da pandemia, a gente teve toda essa questão, mas também agora tem a vacinação que acelerou. Como é que vocês classificam o ano de 2021? 2020, voltando um pouquinho, 2020 foi muito bom para a gente, foi excelente, a gente concluiu o projeto, foi muito bom mesmo, a gente teve o recorde nosso de faturamento. começamos o primeiro semestre de 2021 comparado ao primeiro semestre de 2020, ele foi bem satisfatório, a gente ainda continuou o crescimento, então a gente teve primeiro semestre de 2021, crescimento sobre primeiro semestre de 2020. Ainda não temos números fechados do terceiro trimestre nem do quarto, mas o que eu posso dizer é que o crescimento até o primeiro semestre foi próximo de dois dígitos. Você diria que a transformação digital, a necessidade da digitalização fomentou essa aquisição de novos equipamentos, a renovação do parque de TI, porque a gente também sabe que havia um momento que o parque de TI no Brasil precisaria ser renovado, é isso que está acontecendo? Em alguns setores que a gente viu de energia, a gente viu setores de saúde, a necessidade foi latente, eles tinham uma realidade e de repente mudou para outra, então tem que fazer alguma coisa. cloud service providers, quem fornece dados em nuvem ou nuvem até privada ou pública, precisou de fornecer muito mais, a gente está consumindo mais, todos nós, essa entrevista que a gente está fazendo aqui, a gente está consumindo, então é assim também como a venda de portáteis, a venda de desktop aumentou demais em 2020, 2021, esses dados foram para algum lugar e lá ele precisa de mais processamento, então alguns setores foram obrigados a fazer essa renovação, acelerar isso, outros setores ainda não, ficaram segurando um pouco, governo foi um deles, o governo segurou muito, acho que é claro isso, está para ver, porque o governo em alguns setores ele praticamente parou, exceto, foi muito focado na saúde, muito focado na saúde, alguma adaptação para a educação, mas não foi como deveria ser na educação, como deveria ser implementado algumas coisas, algumas pesquisas que o governo precisava de fazer foram canceladas ou adiadas, então o governo segurou um pouco focando em vacinação, focando na saúde pública para tentar sair da pandemia e ajuda também para o cidadão, dar alguma ajuda financeira para o cidadão começar a ter como consumir. Então os olhos do governo não foi para a infraestrutura de processamento de dados, isso é fato, algumas coisas necessárias foram. Por outro lado a área de saúde, a área de energia e também de services provider, cloud service provider, compensou essa parte. Acho que o governo vai voltar a investir, já estamos sentindo o aumento de oportunidades, então possivelmente vai ter uma retomada interessante no mercado. Já que você falou do governo, eu queria perguntar, o governo está programando mudanças no processo de compras governamentais de novo, e muito vem dessa questão de comprar, inclusive hardware como serviço. Você acredita que é possível fazer isso em compras governamentais? É delicado. A venda como serviço tem crescido muito, Ana Paula, para as empresas a gente tem conseguido crescer muito. Nós temos uma modalidade que chama Positivo As A Service, que é um RANS, é uma locação, tem crescido demais tanto em clients quanto em servidores e soluções robustas, soluções de hiperconvergência. A gente trabalha com a Nutanix aqui no Brasil, então a gente tem entregue soluções de hiperconvergência como serviço. E o cliente tem gostado disso porque ele paga como se estivesse consumindo uma nuvem. eu tenho uma nuvem híbrida, a parte que eu tenho aqui é on-premise, eu também pago como se fosse a nuvem pública, que eu vou pagando por mês. Agora, o governo tem muita regra, tem muitas regras que às vezes você não consegue adequar à necessidade de uma privada, eles têm a necessidade de uma privada, mas tem as regras públicas que não permite você fazer aquela contratação. Já temos sentido algumas contratações do tipo, alguns editais que saem neste formato, que pode, deve ser uma tendência, mas ainda carece de uma tensão para poder fazer uma coisa que não fique ruim para o fornecedor ou ruim para o governo que vai consumir. Tem que fazer uma coisa balanceada. Silvio, muito obrigada pela entrevista, obrigada por esse tempo que a gente demandou. eu que agradeço Ana Paula pelo interesse e por a gente estar podendo divulgar aqui nossos trabalhos. Obrigada.